Centenas de partidários da oposição em Gana manifestaram o Marte nas ruas da capital Acre para denunciar uma inflação elevada e uma mudança em massa, cujas consequências também incluíram as políticas governamentais e o Banco Central. A economia será um dos temas mais importantes na eleição presidencial de 2024, que designará um sucessor para o presidente Nanakuf Ado, que se aposentará após um ano anterior devido à Constituição. Esta é uma grande sepultura. Há muitos salários divididos aos dias anteriores, ao contrário do presidente Nanakufo, adicionar para revidar os cargos passados pelo ano em que nasceram antes do FMI para responder ao espectro de um fracasso. É fácil aprovar um acordo com a instituição financeira no valor de 3 bilhões de dólares. O maior produtor de cacau em Gana possui reservas avançadas de gás e petróleo, mas a cobrança se deve à explosão, como nas subsidiárias africanas do país.